Não está fácil para o motorista dirigir na Marginal Botafogo. O limite máximo da velocidade voltou a ser de 80 km por hora, mas não melhorou o trânsito. Por que o senhor evita a Marginal? Porque ela trava de manhã cedo, ninguém consegue andar nela. Os horários de pico é muito difícil a Marginal? Demais, 7 horas da manhã então ninguém anda. De segunda até terça-feira deu uma melhoradinha, mas hoje lá eu passei lá, está um buraco total lá. Em alguns trechos da Marginal, como este daqui com obras, a velocidade continua bem reduzida. 30 km por hora, um dos motivos que piora o trânsito em horários de pico. Outras regras continuam valendo na via expressa, como a proibição de veículos pesados, como ônibus e caminhões. Ficou bastante tempo bloqueado, agora que é desbloquear, porém continua complicado. Dependendo do horário a gente não consegue caminhar. Uma das principais vias expressas da cidade, a Marginal-Botafogo, enfrenta interdições desde o final do ano, quando um trecho da pista desabou. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, as obras na Marginal devem ser finalizadas no mês de setembro. Está pior que São Paulo. Estrela de Infraestrutura e Serviços Públicos, Obrigado.